Música Alguém estudou, ouviu, leu, enfim, sobre a intervenção dos Estados Unidos em 1989, no Panamá? Muito pouco, né? Em relação ao Panamá, muito pouco. Porque não tem, não se fala, não tem bibliografia, é muito difícil. E, assim, foi ontem, né? Então, mais um motivo da gente tratar, tentar se aprofundar um pouquinho pelo que significou, mas também porque foi a primeira intervenção dos Estados Unidos pós-Guerra Fria na América Latina. Assim, não tinha mais a desculpa de conter a União Soviética. Se criou outra desculpa, que era a guerra contra as drogas. Bom, aqui também a gente acabou lá com o repórter perguntando para a Chamorro, e aqui eu coloquei uma entrevista do George Bush, que foi quem autorizou a invasão. Só para vocês terem uma ideia, né, de início, assim, 500 panameños mortos é conta oficial. Hoje em dia a gente sabe que é cerca de 3 mil a 4 mil panameños mortos, o que os governos panamá e dos Estados Unidos admitem. Outras fontes com semelhante evidência insistem que milhares morreram, seus números obscurecidos em balas comuns. Cerca de 3 mil feridos, 23 americanos mortos, 324 americanos feridos. E o repórter pergunta para o Bush, realmente valeu a pena mandar essas pessoas para sua morte? Para isso? Para pegar Noriega? E o Bush vai dizer, toda a vida humana é preciosa, ainda assim eu tenho que dizer que sim, que valeu a pena. Tá, vou retroceder bem rápido, tá, porque a invasão de 1989 tem tudo a ver com a construção do canal do Panamá e da zona do canal do Panamá, que foi algo inédito, singular, assim, na história da América Latina e de atuação dos Estados Unidos. Ok, o Panamá já era rota de trânsito, tá, do Atlântico para o Pacífico e vice-versa, desde meados do século XIX, quando se descobriu ouro na Califórnia e se precisava sair lá do leste dos Estados Unidos para o oeste. Só que fazer toda essa trajetória nos Estados Unidos era muito longe. Então, eles iam de navio até o Panamá e dali eles iam, inicialmente, iam por conta, depois foi criada uma ferrovia que fez esse trajeto Atlântico-Pacífico, tá. Então, já era uma rota de trânsito desde muito tempo, tá. Esse, essa parte, tá, que hoje a gente chama de Panamá, não era Panamá, né, era a parte da Colômbia, chamada de Isthmus. A gente vai ter, por conta dessa necessidade de trânsito cada vez maior de quem estava buscando ouro na Califórnia, a gente vai ter a construção de uma ferrovia que vai ir do Atlântico-Pacífico, tá, cortando o Panamá, dinheiro dos Estados Unidos com trabalho de caribenhos. se passou a fazer essa travessia em três horas de trem, então, ajudou muito. Em 1950, ainda, da construção da ferrovia, a gente vai ter um primeiro tratado entre Estados Unidos e Reino Unido, onde os dois vão definir que eles vão construir um canal na América Central. Não interessa o país, não interessa a autorização do país em questão, interessa o que a gente vai construir, ponto. Em 1976, a França constrói o canal do Suez, né, e daí o governo colombiano, então, autoriza essa empresa a construir o canal nesse Isthmus, que era parte da Colômbia. Os Estados Unidos, óbvio, não vai gostar, só um pouquinho, a França aqui, construindo um canal, não, isso aqui era pra nós, era pra gente construir, tá, o que os Estados Unidos vão dizer? Isso é violação da doutrina Monroe, América para os americanos, para aí, não pode, se são europeus, não pode. Acontece que a empresa vai falir e tal, não deu certo, não constrói, tá. A gente vai ter a guerra dos mil dias dentro da Colômbia, né, uma guerra civil entre liberais, conservadores. Os liberais eram majoritários no Istmo, tá, o que hoje seria o Panamá, e eles tinham uma ideia que era muito ligada aos Estados Unidos, viam o progresso, né, a experiência republicana dos Estados Unidos como algo a ser mimetizado, livre comércio, enfim, então eles tinham grandes aspirações, tá, mas os conservadores vencem. A gente vai ter um momento ali de muita dificuldade econômica no Istmo, porque com a guerra houve redução da prepara de 60%, e é nesse momento, tá, que os Estados Unidos, então, vai tratar com a Colômbia agora, pensando, bom, a Colômbia passou por uma guerra civil agora, não tem recurso para nada, né, precisa de dinheiro, vai ser mais fácil negociar com ela agora. Além disso, aquela empresa francesa não construiu, então, assim, podemos, inclusive, pegar o que a empresa não construiu e fazer o nosso. Em 1902, se autoriza nos Estados Unidos, tá, a construção de um canal no Istmo, nesse mesmo momento, aquela empresa francesa falida vai colocar à venda por 40 milhões de dólares a concessão que eles tinham do governo colombiano, tá, o Roosevelt, o Theodore Roosevelt, já assina, e agora vai, depois de assinar, depois de tudo, vamos tratar com o governo da Colômbia, tá, a ideia é 100 anos de concessão aos Estados Unidos, a gente ainda paga 10 milhões de dólares e 250 mil dólares a mais para a Colômbia, o executivo da Colômbia aceita, tá, o Senado não, e daí pronto, não aceitam, agora a gente vai ter que levar a democracia e a liberdade para o Istmo. Para o secretário de Estado, John Hay, não creio que se deva permitir as leves de Bogotá que continuem atrapalhando permanentemente a construção de um dos futuros caminhos da civilização. Então, se eles não querem, querem atrapalhar o caminho da civilização, vamos levar a democracia e a liberdade ao Istmo. E daí o nascimento, né, dessa nação, Panamá. O representante francês daquela empresa vai para Washington, vai tratar da concessão, né, e ele supostamente está representando os panameños, o francês, tá, vai lá representar o Panamá. Dessa conversa, já sai dos Estados Unidos navios de guerra, que vão ficar ali estacionados no Panamá, para... Tá, bom, daí, então, Panamá vai se dizer independente, as forças colombianas não podem entrar, são impedidas, e dia 3 de novembro isso. Dia 6 de novembro os Estados Unidos já reconhecem a independência, tá. Na semana seguinte já vão firmar ali a construção do canal. Aqui eu coloquei para vocês, mas depois vocês podem ler com calma, mas aqui é só uma parte do manifesto da declaração de independência do Panamá, tá. Inclusive, assim, na própria declaração de independência está ali os Estados Unidos, tá. E diz, olha só, a Colômbia não quis levar para frente o tratado para a construção e tal, né, de canal com os Estados Unidos, então, por isso, declaramos independência. E aqui o manifesto da Colômbia, tá, é, criticando, né, e com razão, porque da maneira como foi, né, sequer impedidos de acessar um espaço que era deles, né, de soberania deles, assim, então, é, e aqui eles colocam, em nome do meu amado país, em nome da paz, da fraternidade americana, o governo implora ao povo e ao Congresso dos Estados Unidos a fazer justiça pela Colômbia, convencendo o governo a restabelecer as autoridades legais no Panamá, ou, ao menos, a permitir a ação livre das forças colombianas para a restauração da ordem. Legal. O governo nos deixa a gente entrar. A Colômbia só vai reconhecer em 1914, tá, a independência até lá não reconhecer. Em retorno pela garantia da independência do Panamá, isso quem diz é o Clark, que tem um livro dentro do Instituto de História Militar nos Estados Unidos, então, em retorno pela garantia da independência do Panamá, o Panamá ratifica esse tratado, possibilitando os Estados Unidos a construção de um canal, tá, construção, operação e segurança do canal pelos Estados Unidos. Vejam que, por esse tratado, os Estados Unidos têm um espaço de soberania, de controle dentro de um país, que é o Panamá, que não é só do canal que eles vão construir, é um espaço acima e abaixo do canal. Então, é um país dentro de um país, efetivamente. O detalhe é que esse espaço que eles têm, que corta o Panamá, corta o Panamá, quer dizer que vai ter uma parte do Panamá embaixo e uma parte do Panamá em cima, que para ir de um lugar para o outro, precisa passar para outro país, de controle de outro país, que é os Estados Unidos. Além disso, bom, então a soberania é 10 milhas de largura no meio do Istmo, tá, cerca de 16 quilômetros, permissão dos Estados Unidos para intervir em qualquer lugar do Panamá, para segurança contra perigos externos e para manter a ordem. Então, não é só dentro do controle da zona, mas os Estados Unidos podem intervir em qualquer lugar do Panamá. Segurança e saúde pública também para além da zona, direito perpétuo, né, Ambas as nações aprovam o tratado, mas os panameños meio que obrigados, né, porque precisavam agora dos Estados Unidos para garantir a independência, tá. Então, a partir daí é construído o canal do Panamá. Aqui eu coloquei uma parte do discurso do Ruth, que a gente até falou dele agora na Nicarágua, e é que ele está rebatendo as críticas, tá, feitas ao governo do Theodore Roosevelt, no processo de independência do Panamá, e ele, a todo momento, ele traz a ideia de que a construção de um canal pelos Estados Unidos é um processo civilizatório. Estados Unidos, então, está cumprindo o seu dever, o seu papel civilizatório. Toda aquela ideia do destino manifesto, assim, deviam estar agradecendo, não criticando, né. Inclusive, ele vai trazer a doutrina Monroe, tá. E, bom, enfim. Aqui, a construção do canal, inclusive, com algumas fotos ali, é, a construção do canal, vocês já podem imaginar, não foi algo negociado com a sociedade, né, panamenha, sequer tinha uma informação do que que seria essa construção, o que que acarretaria, enfim. Existe uma frase famosa do Theodore Roosevelt, todo mundo, né, quando vai tratar da construção do canal, acaba citando, quando o repórter pergunta, tá, mas com que direito, né, tu foi lá e criou condições para a construção do canal. E ele disse, olha, eu simplesmente fui lá e ele aí. É isso aqui, entendeu? É, 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 então, muito simples. A construção é iniciada em 1913, é construída em 1913, tá. É, vejam, assim, vocês encontram um monte de informação, um monte de biografia sobre a construção do canal. O que a gente não consegue, biografia, é sobre a invasão dos Estados Unidos, em 1989, tá. Mas eu preciso retroceder um pouquinho para entender a invasão de 89. É, então, é claro que a construção do canal e esse tratado que concedia direito perpétuo aos Estados Unidos, era de interesse dos Estados Unidos, tá, por óbvio, tá. Inclusive, a ponto do secretário de Estado dizer, vamos ter um tratado muito satisfatório, né, vantajoso para os Estados Unidos e devemos confessar que não tão vantajoso para o Paraná. Então, temos consciência disso. Aqui, algumas fotos da construção, vocês imaginem também, assim, foi uma obra monumental, né, construir um canal, um espaço de terra naquele momento, assim, início do século XX. Gente, aqui eu coloquei porque esse livro do Clark, que eu citei antes para vocês, tá, do Jeffrey Clark, ele é o chefe do Centro de História Militar nos Estados Unidos. Porque toda a ideia da construção do canal está intimamente atrelada ao papel dos militares. Então, assim, isso é muito caro para eles, tá, no sentido assim, que foi construir o canal do Panamá, foram os militares. Foram eles que construíram, foram eles que tiveram todo o processo, não só de engenharia, mas de saúde pública daquele ambiente, tá. E aqui, uma parte desse livro do Clark, onde ele diz, ao longo da história, o exército dos Estados Unidos esteve intimamente envolvido com o desenvolvimento da nação. Mas talvez a conquista mais singular foi seu papel na construção do canal do Panamá. Em 1907, depois de tantos aspirantes a construtores, estrangeiros e domésticos falharem, né, lideranças do exército empreenderam o que parecia ser uma missão impossível. Uniu os oceanos atlânticos do Pacífico através de uma série de canais gigantes, reclusas, hidrovias e uma terra primitiva, cujo clipe de geografia criava instantâneas dificuldades. A conclusão do canal avisou o mundo de que agora teriam que contar com os Estados Unidos como uma potência global. Bom, para a construção desse canal, a gente precisa de trabalhador, né. Vamos trazer trabalhadores de fora para a construção desse canal, para fazer a força bruta ali e viabilizar. E daí, assim, os debates sobre quem contratar são geniais. Porque era um debate efetivamente sobre qual é a melhor força de trabalho, tá. O general Heinz via, né, rotulava de acordo com critérios étnicos, estereótipos, enfim. Então, assim, os panameños não eram legais para contratar porque eram preguiçosos. Os chineses, eles iriam abrir uma loja sim que ganhassem um pouco de dinheiro. Os caribenhos negros eram bastante trabalhadores e não eram deficientes em inteligência, mas faziam barganhas difíceis e querem muitas férias. E são excessivamente conscientes de seus direitos como sujeitos britânicos. Então, a recomendação era o quê? Negros do sul dos Estados Unidos, claro. São acostumados com o clima quente, falam inglês, têm hábitos modestos, demonstram resistência a doenças, são inteligentes, trabalhadores e ambiciosos. No fim, acabaram vindo trabalhadores de todas as partes do mundo, assim, porque precisava de muita, muita, muita gente, né. 47 nacionalidades, maioria ali, Barbados, Caribe, tá. Cerca de 65 mil trabalhadores. Uma zona muito pequena, né, gente, assim, geograficamente, né. Para a construção desse canal, tá. Vocês já notaram ali nos estereótipos, né, qual era a perspectiva ali dos trabalhadores. Então, assim, óbvio que a segregação ali foi institucionalizada, tá. Se levou aquela segregação do sul dos Estados Unidos, legalizada, institucionalizada, agora para o Panamá. Então, assim, a construção do canal do Panamá se deu, com um trabalho barato, né, vindo de fora, enquanto que todo o trabalho da chefia intelectual, enfim, ficava a cargo dos Estados Unidos, tá. Esses que chegavam lá para isso, para ser o trabalhador braçal, foram desde já, então, considerados uma subclasse na zona do canal, tá. Inclusive, nessa ideia de que as leis de Jim Crow, que legalizavam a segregação dos Estados Unidos, né, praticadas nos Estados Unidos, foram levadas para o Panamá durante as construções do canal. Então, a gente vai ter duas classes, né, os trabalhadores especializados, que eram poucos, né, na sua maioria estadunidenses, brancos, coordenavam, assim, que eram parte da chefia, e do trabalho intelectual, enfim, e os trabalhadores. Os trabalhadores, então, eram divididos entre os semi-especializados e gerais. Cerca de 30 mil, todos estrangeiros. A segregação era feita, inclusive, no pagamento, no salário, tá. Então, ficou muito conhecida a ideia do silver roll e do gold roll. Assim, você é trabalhador ouro ou tu é trabalhador prata? É... Por quê? Porque os trabalhadores ouro, eles ganhavam o dólar estadunidense, tá. Os trabalhadores prata, eles ganhavam dinheiro Panamem. Então, a partir daí, eu já... Não, você é o quê? Ouro ou prata? A divisão internacional do trabalho institucionalizada. Lá, não sei o século XX, tá. E vejam, mesmo que se graduassem, entre aspas, tá, passassem a fazer o mesmo trabalho com o trabalhador ouro, eles seguiam sendo trabalhador prata. Porque eles não eram santuridenses, branco, entendeu? Não eram, então, assim, vai continuar sendo prata. Aqui eu coloquei foto da moradia silver, prata, versus moradia ouro. Nossa. Trabalhadores ouro. Então, residiam em casas, bairros separados, os trabalhadores prata, compravam em lojas distintas, enviavam seus filhos, claro, para escolas segregadas, né, específicas. Restaurantes e cozinhas distintas, né, valores das comidas eram distintos também. Recebiam gelo, sorvete, que vinha para eles do leste dos Estados Unidos, de Nova York, chegava para lá em containers... Refrigerados, né, refrigerados, tá. Vinha sucessivamente, assim, para eles, tá, por meio desses containers. Eles tinham um sistema de saúde, e mesmo hospitais específicos para eles, claro, né, com trabalhadores ouro. E o próprio Departamento de Saúde Público, ali do Canal do Panamá, fazia, categorizava pacientes de acordo com esse status. Paciente silver, paciente ouro, né, onde é que vai. E tratava em locais distintos. Esse era o nível da segregação, tá, que foi levado para o Panamá. Aqui algumas fotos, bombeiros, escola pública, igreja, lavanderia, padaria, ali a padaria, tá. Bom, para lidar com esse monte de gente, tá, naquele ambiente, se precisou de um departamento ali de saúde pública que foi chefiado, organizado por esses militares estadunidenses. Porque muita gente morria, muitos trabalhadores morriam. Inclusive, um dos motivos que aquela empresa francesa faliu foi porque, assim, muitos morreram. Por conta de febre amarela, enfim. Então, eles precisavam conter essas mortes, né, não por qualquer tipo de apreço à vida daquelas pessoas, mas porque eles precisavam de trabalhadores, manter aqueles trabalhadores. Aqui eu coloquei para vocês, não dá para ver a foto, né, mas, enfim. Eles conseguiram, tá, dar conta de diminuir o número de mortes e dessas doenças, da prevalência dessas doenças, tá, com uma série de iniciativas que, inclusive, tinham sido implementadas inicialmente no Cuba. Esses militares, alguns dos mesmos que implementaram no Cuba, conseguiram implementar no canal do Panamá. O Roosevelt, ele, a coisa que fica tão segura, assim, a saúde pública está tão boa ali naquele momento que o próprio Roosevelt sai dos Estados Unidos e vai até lá. É a primeira viagem internacional dele, de um estadista dele, para fora, né. Primeira viagem internacional, ele vai para lá. E aqui eu coloquei para vocês, né, porque o Theodore Roosevelt, do Big Stick, ele ganhou o Prêmio na Bó da Paz, tá, só para vocês lembrarem, tá, eu me lembro, é a primeira vez que eu li, ah, o estadista, aí, Prêmio na Bó da Paz, eu dava, ah, não, acho que não, eu me lembro que eu fui procurar, e deu, tem umas minhas anotações, assim, ganhou mesmo, eu tenho até hoje, ganhou mesmo, é verdade, é verdade esse bilhete. E daí ele diz, com intensa energia, homens e máquinas fazem suas tarefas, ai, desculpa, gente, tá muito mal escrito, depois eu vou arrumar para colocar, tá. Os homens brancos supervisionando as coisas e manejando as máquinas, enquanto dezenas de milhares de negros fazem um rude trabalho manual, onde não vale a pena entregar as máquinas. Nossa senhora. O Prêmio na Bó da Paz. Cerca de 5.600 mortes de trabalhadores, tá, contabilizados pelos Estados Unidos, né, durante a construção do canal, primeiro com doenças, depois combateram essas doenças por conta, daí, de acidentes no trabalho, custo de 340 milhões de dólares, e aqui, uma fala do secretário do Estado, quando ele vai também até o Panamá, e ele dá uma conferência lá para os trabalhadores do canal do Panamá, e ele, muito delicado, diz que o sucesso dessa obra deve ser alcançado conjuntamente por nós. Vocês fornecem o lugar, o solo, a atmosfera, a população circundante, e as pessoas que fazem o trabalho devem viver, e onde a obra deve ser mantida. Nós fornecemos o capital, a capacidade construtora, a treinada, que vem sendo cultivada no curso de séculos de desenvolvimento do continente do norte. Assim, vocês trabalham, vocês fornecem a mão de obra e a terra, e a gente está aqui para chefiar. Aqui a visita do Roosevelt. O Gorgas, o William Gorgas, esse militar que foi responsável, tá, por erradicação, quase erradicação dessas doenças, no canal do Panamá, e ele também esteve presente em Cuba, tá, então, ele que, por exemplo, associava a questão do mosquito, então, mandava as pessoas dormir com o mosquiteiro. Aqui ele vai dizer, nosso trabalho em Cuba e no Panamá vai ser visto como uma das primeiras demonstrações de que o homem branco pode florescer nos trópicos, e como ponto de partida do efetivo povoamento dessas regiões pelos caucasianos. Bom, sobre o departamento sanitário e a questão da raça, eu falei para vocês rapidamente que o próprio departamento sanitário de saúde pública ali classificava, né, os pacientes de acordo com ouro ou prata, mas eles também vão fazer experimentos raciais, assim, e vão relacionar questões de saúde, de doença, de acordo com a cor da pele, com a nacionalidade. Não pelas condições de trabalho. Então, eles vão do tipo, olha só, esse aqui, ele se machuca mais porque é negro. Não porque ele está num trabalho sem a devida proteção. Aqui eu coloquei, lendo a linguagem dos pesquisadores médicos, alguém poderia pensar que esses médicos estavam falando sobre cavalos. De fato, a missão prática estava centrada em fazer os empregadores doentes voltarem ao trabalho, e sua mentalidade era fortemente similar à da medicina militar. A partir de 1910, esses médicos, então, coletavam informações dos trabalhadores que lá chegavam, de autópsias, a partir de certas características raciais. Então, assim, peso do cérebro, espessura do crânio, formato do crânio, e tendências oncidas, de acordo com a raça. Vejam, uma das conclusões, tá, desses documentos, é que o alto número de acidentes violentos acontecendo com caribenhos, caribenhos negros, indicava uma notável falta de apreciação, de cuidado, por um ambiente perigoso nos processos mentais. Não acho que eles estão sem a devida proteção, entendeu? Não, a culpa é deles. A falta de resiliência deles. A culpa é da vítima, claro. Conclusão do canal, então, 1912, é aprovado no governo estadunidense. O ato do canal do Panamá, onde se cria ali, se institui um governo estadunidense na zona do canal do Panamá, tá, responsável pela manutenção e operação do canal e pela ordem civil, vai reportar esse governo dentro da zona do canal, vai se reportar ao presidente dos Estados Unidos por meio do, então, departamento de guerra, não tinha departamento de defesa, departamento de guerra, e em 1913, dez anos depois, início, né, os primeiros navios passam pelo canal. Aqui eu coloquei uma citação do Taft, em 1912, onde ele diz, não está longe um dia em que três bandeiras de barras e estrelas vão assinar lá em três pontos circundistantes a extensão de nosso território, uma no Polo Norte, outra no canal do Panamá e a terceira no Polo Sul. Todo o hemisfério de fato será nosso, como já é nosso, moralmente, em virtude da nossa superioridade racial. Bom, construíram aquele canal e isso foi visto como, de fato, um processo supermodernizante, civilizatório, olha o que os Estados Unidos fez, né, além da construção, erradicaram doenças. Então, assim, fizeram toda uma, inclusive, uma exposição internacional para explicar como fizeram isso, enfim, e para se projetar com uma grande liderança global, né, olha tudo o que a gente fez. Então, óbvio que nós podemos liderar esse mundo. Daí, em 1915, dois anos depois dos primeiros navios passarem lá no canal, eles vão fazer uma exposição na Califórnia, com mais de 18 milhões de visitantes, então, uma exposição muito grande, tá? E ali eles vão apresentar as tecnologias usadas na construção do canal, atrelando sempre, né, um processo de modernização, de civilização, de ciência, de medicina, combate à febre amarela, malária, relação entre a industrialização e o trabalho hercúleo ali, é para ser o Hércules empurrando, né, dos Estados Unidos como indicativo de potência global. Bom, aqui é o canal do Panamá, tá? Falei para vocês, né, que os Estados Unidos tinham a soberania sobre uma parte de baixo e uma parte de cima, tá? Não dá para ver direito, mas é aqui, ó. Toda essa parte aqui é a soberania dos Estados Unidos, aí, nesse momento. Aqui está o canal, aqui está a ferrovia. Então, eles pegam também a ferrovia, tá? Eles pegam toda uma parte inteira, pacífico, ao Atlântico deles, de soberania deles, governo próprio deles, hospitais, escolas, bombeiros, que se reporta, não para o governo do Panamá, se reporta para o governo dos Estados Unidos. É um Estado dentro de um Estado, efetivamente, tá? Bom, aqui eu coloquei alguns artigos do tratado, proteção, defesa do canal, enfim. Nesse momento, tá, os Estados Unidos intervinham também para além desse canal do Panamá, que era de uso deles, de fato, tá? Mas e além disso? Por quê? Porque o tratado, lembra que dizia que os Estados Unidos tinham o direito de intervir no Panamá para manter a ordem, a segurança, enfim. Então, houveram ao menos 12 intervenções formais dos Estados Unidos, entre 1906 e 1928, para além desse canal, da zona do canal, tá? Bom, a partir da década de 50 e 60, a gente vai começar a ver um movimento dentro do Panamá que vai tentar nacionalizar, ou pelo menos recuperar uma parte dessa soberania para o Panamá, tá? É nesse momento que a gente vai ter a nacionalização do canal de Suez. Então, agora, bom, se eles fizeram a nacionalização do canal de Suez, por que a gente não pode também tentar fazer aqui, né? É ali, então, na década de 50 e 60 que começa e que vai ter um papel importante do Torrides ali. Bom, deixa eu só comentar rapidamente com vocês, porque, assim, eu falei que tem muita bibliografia sobre o canal do Panamá, né? Mas essa bibliografia, ela, majoritariamente, ela fala de uma selva, aquele lugar era inóspito, era uma selva, onde os Estados Unidos foi lá e desbravou e conseguiu construir uma das grandes maravilhas do mundo, que foi o canal do Panamá. não era uma selva, tá? E a tentativa de colocar como uma selva é de apagar mesmo aquela história. Então, o meu papel aqui vai ser também tentar resgatar um pouquinho, tá? Vejam, eu falei pra vocês que desde meados do século XIX, aquilo ali era um trânsito de pessoas, tá? A ponto de ser construído uma ferrovia. Então, não tem como aquilo ali ser uma selva. Foram estabelecidas ali cidades, cidades grandes pra aquela época, tá? Cidades habitantes panamêndios, no território da zona do canal, esses mesmos que ali habitavam, tá? E que não habitavam numa selva, mas numa estrutura muito bem organizada, eles tiveram que ser desalojados pra construção do canal. Então, assim, vamos dizer que é uma selva, porque ele fica mais fácil da gente dizer, não, tudo bem, a gente foi lá e criou. Mas não, eram cidades, eram comunidades inteiras que precisaram ser desalojadas. E não foi desalojadas daqui até ali, foi pra fora da zona do canal. Tiveram a história apagada, né? A ideia de selva pra caracterizar a zona do canal. Eram cidades cosmopolitas. Primeira ferrovia transcontinental das Américas estava ali, né? Tinha o porto do Panamá, o mais antigo do Pacífico, construído por europeus nas Américas. Quer dizer que esse porto, já há muito tempo, tinha um trânsito ali, corrente, tá? Era o porto nacional mais importante desde o século XVI pra trânsito de bens e pessoas ali, tá? Tecnologia moderna, telégrafos, não tinha nada de selva. Existia, inclusive, um governo representativo ali, um experimento de governo republicano, tá? E tem um livro da Marisa Lasso, que é uma professora, que dá aula na Colômbia, também nos Estados Unidos, que ela tenta fazer esse resgate, é muito bom. Ela diz, a ordem de desalojamento de 1912 eliminou uma rica história urbana e política da paisagem da zona. Quando as cidades panamenas desapareceram, foram desalojadas, desapareceram também tradições municipais, sua política eleitoral republicana e sua história de comércio global do século XIX, tá? A zona, então, do canal, tá? E o estado dentro de um estado. A gente tem uma baixa de 10 milhas, 16 quilômetros, tá? 5 pra cima do canal, 5 pra baixo. O Panamá tem 50 milhas. Porque a gente pensa em Brasil, ah, 10 milhas nem é tanto, né? 16 quilômetros nem é tanto. Poxa, pro Panamá que tem 50 milhas é bastante, tá? É um estado dentro de um estado. Tinha uma capital, Balboa, tá? Os habitantes da zona do canal eram estadunidenses, em sua imensa maioria. Sabe o senador, o John McCain, que tentou a presidência? Então, da zona do canal, tá? Eles tinham um sistema de escola diferente, do resto do Panamá, claro, né? Eles tinham equipes de esportivas, clubes, enfim. Lojas distintas, post-office, né? Estadunidenses, sistema jurídico, polícia exclusiva. Não respondiam sequer, né? Nem a polícia às autoridades do Panamá. Mas sim às autoridades dos Estados Unidos. Eram chamados de zonianos. Considerados superiores, elitizados, pele mais clara que o restante dos panameños, tá? Aqui tem um selo oficial da zona do canal. Aqui algumas fotinhos dos zonianos. E aqui de novo a Marícia Lasso, né? Essa professora que eu comentei com vocês. Ela diz, havia algo mágico. Porque ela morou lá, tá? No Panamá nessa época. E daí ela começa o livro retratando. Dizendo, nossa, eu olhava praquilo assim. Uma criança, né? Achava aquilo lindo. Ela diz, havia algo mágico com relação ao contraste entre a selva e as cidades. Com as gramas impecáveis, piscinas e casas com ar-condicionado. Da zona do canal. Eu lembro quando criança, vivendo no Panamá, eu via a zona como um lugar de desejo e de negação. Suas várias piscinas, quadras de tênis, cinemas, restaurantes. Eram proibidos pra panameños. A não ser que convidados, claro, por um residente da zona. Em todo o Panamá, somente nas praias da zona, tinham cercas de malha de ferro. Pra proteger os banhistas dos tubarões. Ser convidada para seus parques, piscinas e praias era considerado um privilégio. Ah, aqui eu coloquei uma reportagem da BBC. A vida luxuosa dos zonetas do Panamá. Bom. Ok. Temos todo esse espaço da zona do Panamá. De controle e soberania dos Estados Unidos. Lembra do porto que eu falei pra vocês? Existia um porto, tá? Que era o porto do Panamá. E se às vezes não podia pegar, porque ficava assim, do lado do início da zona do Panamá. O que que os Estados Unidos fez? Não, olha só, o porto pode ser de vocês. Mas as docas não são parte do porto do Panamá. Mas parte da zona do canal. Então eles criaram, tipo, um outro porto, tá? Naquele porto. Eles vão dar o nome de Ancon. E se tornam um novo porto. Agora de domínio dos Estados Unidos. Ali, eles vão criar uma série, na zona do canal, uma série de instituições. Algumas muito famosas, como a Escola das Américas. A primeira escola militar pra treinar militares latino-americanos. Inclusive com a aula em espanhol. E vai vigorar ali por alguns muitos anos. E vão criar treinamentos também. Que vão ajudar muito na época da invasão dos Estados Unidos ao Vietnã. Porque eram treinamentos de selva. Enfim. Que eles usavam ali dentro da zona do canal, tá? É ali também que é criado o Comando Sul. Com a sede do Comando Sul. Então, só pra vocês terem uma ideia. As escolas de treinamento. Quanto tempo que ficaram na zona do Panamá. Qual era a base dentro da zona do Panamá. O número de graduados. Todas essas estavam lá. Não vou adentrar muito aqui. Mas tem um livro do Polan. Onde ele vai tratar como que a zona do canal do Panamá foi, dentro desse monte de instituições que atuavam ali. Como que foi utilizado para testes de armas químicas. A ponto de até hoje se encontrar, tá? Aqui é uma foto, ó. De cilindros de gás mostarda. Que deixaram lá no momento que desocuparam. Bom, eu falei pra vocês que na década de 50 e 60, começa o movimento pra tentar reaver o canal do Panamá e a própria zona do canal do Panamá para os panamenos. E tem um incidente que é conhecido como estopim, assim. Que é um incidente da escola de Balboa dentro da zona do canal. O que que acontece? Um grupo de panamenos estudantes, eles descobrem que as escolas na zona do canal só hasteiam a bandeira dos Estados Unidos. E eles ficam injuriados. Eles estão em território panamenho. Eles têm que hastear também a bandeira do Panamá ao lado. Tipo, eles não queriam nem retirar dos Estados Unidos. Eles só queriam colocar do Panamá, entendeu? E eles chegam lá. Só que eles não podem entrar. Existe um controle. E eles vão entrar de qualquer jeito. Tá? E daí há tiros. Eles voltam depois com mais gente. Enfim, e há tiros. São 20 panamenhos mortos, né? A maioria, a imensa maioria é estudante, os jovens. Quatro estadunidenses mortos. Vários feridos. O embaixador do Panamá, ele vai na OEA e relata. E ele diz, olha, isso precisa vir a público, o que os Estados Unidos fez, tá? Isso é um ato de agressão. Os Estados Unidos dentro do país desses estudantes que foram mortos. E ele diz, olha, eles não cometeram crime algum. Eles estavam querendo exercer o direito deles de colocar uma bandeira, a bandeira do país deles, ao lado da bandeira dos Estados Unidos, dentro do território onde eles vivem, entendeu? E foram recebidos assim. E daí ele vai dizer que ele quer fazer uma nítida descrição, enfim. Pessoas desarmadas, de um lado, um exército que possuía armamentos mais poderosos. Aos tiros, os estudantes panameños que não tinham onde conseguir armas responderam com pedras, enquanto balas matavam eles. Enfim, o embaixador dos Estados Unidos vai dizer que foi ato de agressão e que as forças de defesa dos Estados Unidos agiram em autodefesa. O John Kennedy, em 1964, então vai dizer, tá, tudo bem. Vamos autorizar, então, o uso de ambas as bandeiras em 17 locais específicos. Então, ele autoriza que a bandeira do Panamá esteja hasteada ao lado da bandeira dos Estados Unidos, em alguns locais, num território panameño, tá. E é nesse momento que acende ali, né, o governo do Torrijos, que, que, vejam, ele era da Guarda Nacional, tá. E aqui, assim como, né, o Noriega, a gente tem uma dificuldade, um pouco, né, de considerar, tá, mas ele é anti-estadunidense, mas ele também trabalha com os Estados Unidos, assim, o Noriega é difícil, porque trabalhou muitos anos com a CIA, mas depois teve todo um verniz, assim, nacionalista e tudo, então, o que que é, efetivamente, né, existe uma dificuldade. Mas, bom, o Torrijos, ele vem da Guarda Nacional e ele vai exercer um governo que é considerado um governo autoritário, porque ele concentra, vai concentrar o legislativo no executivo, com ele, né, mas, ao mesmo tempo, ele vai utilizar desse poder pra reformas sociais, não em benefício próprio, mas pra reformas sociais, tá. Vão chamar ele de revolução de cima pra baixo, de espécie de bonapartismo, enfim. E ele tinha esse discurso anti-oligárquico, esse discurso anti-estadunidense, tá. De fato, assim, fez uma série de programas, né, e de reformas sociais, tá. Implementou o Código Trabalhista, enfim. Aqui eu coloquei uma citação de um diplomata panameno na ONU, onde ele diz que pela primeira vez no Panamá, você tinha participação não oligárquica na nação, de pessoas como eu, tinham a oportunidade de ir pra universidade. Os campesinos, os mestiços, os marginalizados tiveram papéis importantes no nosso país pela primeira vez na vida. E, bom, o governo Torrijos vai agora demandar, né, ter uma política externa de demanda da zona do canal, tá. Vai defender o fim da zona do canal, né, não vai ter mais uma política subserviente dos Estados Unidos. Óbvio que vão tentar destituir ele, né, em 1969 tentam, inclusive militares panameinos, tentam destituir ele, dizendo, ah, olha aí, é o governo comunista. Mas, essa tentativa é frustrada, e um dos que frustram essa tentativa, que se mostrou leal, aliado ao Torrijos, é justamente Noriega. O Noriega, então, vai receber uma promoção, vai pra Vidade de Inteligência da Guarda Nacional, tá. Bom, o que que o Torrijos fez? E foi, assim, uma estratégia extremamente ousada, inteligente e bem-sucedida pra iniciar conversas e tratativas pra devolução da zona do canal. Como que você, Panamá, um país pequeno, né, que teve a sua independência garantida pelos Estados Unidos, como é que agora, né, você vai convencer os Estados Unidos e reaver esse espaço de controle dos Estados Unidos. Então, isso é impossível, impossível. Mas ele conseguiu. Qual foi a ideia? A gente precisa alterar a agenda internacional a favor do Panamá. A gente precisa levar nossa demanda pra fóruns multilaterais, a gente precisa levar nossa demanda pra aliados dos Estados Unidos, a gente precisa levar nossa demanda e relacionar ela ao processo de colonialismo. Dizer que os Estados Unidos fazem aqui é colonialismo. E é isso que ele faz. Em 1972 e 1973, Panamá vai ocupar um assento no Conselho de Segurança da ONU, e ali eles vão fazer essa demanda, ocupando esse assento no Conselho de Segurança da ONU. O embaixador panamenho, num encontro do Conselho de Segurança, ele vai dar um discurso onde ele vai equiparar a presença dos Estados Unidos no Panamá com o colonialismo enfrentado na África. E o governo panamenho vai convidar o secretário-geral da ONU pra ir lá no Panamá presencialmente, observar as tratativas, porque você não tinha tratativa nenhuma, vamos lá pra tu ver, sobre a devolução do canal. Além disso, o próprio Torrijos e membros do Ministério de Relações Exteriores, do governo, diplomatas, eles viajam constantemente pra vários países, pra fazer negociações bilaterais, vão pra um encontro, fazem um encontro do Conselho de Segurança no Panamá, que é aprovado em 1973. E daí o Torrijos, em março de 1973, nesse discurso, vai dizer que o Panamá entende a luta de países que sofrem da humilhação do colonialismo, líderes da América do Norte, é mais nobre corrigir uma injustiça do que perpetuar um erro. O Panamá vai tentar uma resolução, o Conselho de Segurança da ONU, pra devolução dessa zona do canal, dos 15 membros, 13 apoiam, os Estados Unidos, claro, não, e Reino Unido, se absteve. Não vou entrar nessa briga. Os Estados Unidos diz que a presente resolução, por isso vetou, aborda pontos de interesse do Panamá, mas ignora os interesses legítimos e importantes para os Estados Unidos nessa zona. Bom, sobre a negociação do canal. Então, essa missão impossível que o Torrijos conseguiu. Eles conseguem, ele consegue com carta, estabelecimento de três tratados, de modo que o Panamá, o controle da zona do Panamá e do canal do Panamá seria passado para o Panamá no ano de 2000. Até lá, ia haver transferências de pouco em pouco, mas o controle total seria passado no ano de 2000 para o Panamá. Bom, isso também é obra de um esforço, de uma estratégia louvável do governo Torrijos que foi até lá fazer lobby com congressistas nos Estados Unidos. Fizeram reuniões com menos 50 senadores estadunidenses, seja um esforço deles. No Panamá, eles fazem um referendo para aprovar esse tratado que o Torrijos fez com o Carter e para aprovar esse referendo, eles fazem toda uma campanha, eles distribuem os tratados para a população, a população vai lá, vota e vota a favor, 67% vota a favor. Nos Estados Unidos, o Senado aprova em 78, foi a ratificação mais longa da história dos Estados Unidos e a mais apertada, mas conseguem. Em 1979, já 65% da zona já retorna para o Panamá. Aquilo é o Carter. A gente acabou de ver na Nicarágua a reação ao Carter, principalmente do Reagan. E daí o Reagan chega dizendo poxa, o Carter entregou o canal do Panamá. Entreguista, vamos trabalhar agora para ver o que a gente pode fazer. E aí a gente vai ter uma articulação de lideranças conservadoras do Ronald Reagan dizendo que a zona do canal é de soberania dos Estados Unidos assim como é a Alaska. Por quê? Porque a gente pagou por ele. A gente pagou pela Alaska. A gente pagou pela construção do canal, então é nosso. Aqui é uma fala do Reagan. Compramos ele, pagamos por ele e o General Torrijos deve saber que vamos mantê-lo. Aqui a gente... Eu já falei para vocês da Jane Kirkpatrick que vai ser embaixadora dos Estados Unidos na ONU no governo Reagan. Ela foi uma das grandes críticas ao Carter, dizendo que entregou o canal para os panamênios. Eu coloquei aqui um artigo que saiu num think tank chamado American Enterprise Institute, considerado um think tank neoconservador e o nome do artigo é O que acontece quando os Estados Unidos dão a um país pequeno o que ele quer? Aqui é uma parte desse artigo. O Panamá foi criado pelos Estados Unidos para servir como hospedeiro à rota interoceânica que se propunha a construir. O senso de identidade do país tem sido base inteiramente dependente da sua relação com os Estados Unidos, tanto cooperativa quanto conflitiva. A efetiva saída dos Estados Unidos militares e civis do Istmo deve ter consequências severas. Torrijos morre e até hoje não foi muito bem explicado. O avião que ele estava explodiu e morreu. Veja, aqui a gente tem um receio de novo do bom exemplo. Tivemos o receio na Nicarágua do bom exemplo. Agora temos também por quê? Porque olha só tudo que o cara conseguiu. Fazendo programas sociais, tendo uma política externa autônoma e conseguindo reaver o impossível dos Estados Unidos. Tinha conseguido se tornar uma força revolucionária e pacífica na América Central. Então servia de bom exemplo. E isso precisava ser contido. Bom, com a morte dele acende o Noriega, famoso, esse imagino todos devem ter ouvido falar, né, já, bastante. Ele era o comandante do Exército Panamém, o general Manuel Antônio Noriega. Ele vai inicialmente presidir a junta, participar da junta militar, né, mas vai depois presidir por um espaço de tempo considerável. Veja, ele trabalhava, trabalhou muito tempo, sendo informante da CIA. Isso acho que também, né, todo mundo sabe, ele recebeu o salário dele até 1986. O Bush, presidente, Bush, o Bush pai, aquele, tá, era o presidente da CIA e tinha uma relação de muita proximidade de Noriega. Esse mesmo Bush que depois vai ordenar a captura do Noriega, mas antes eram muito amigos. O Noriega é o principal contato dos Estados Unidos no Panamá, inclusive na gestão Bush na CIA o salário dele aumenta para 100 mil dólares e há uma dispensa na CIA de informar sobre narcotráfico no Panamá, porque, claro, né, mas ele passava informações para a CIA sobre lideranças, sobre movimentos populares na América Central, ele permitiu que os Estados Unidos colocasse postos de escuta no Panamá para monitorar informações da América Central, ele recebeu o chá do Irã que foi destituído na Revolução Iraniana, ele recebeu dentro do Panamá o chá em 1979, contribuiu com os Estados Unidos na guerra em El Salvador e contra os sandinistas na Nicarágua. Ele foi a aula de ligação entre os Estados Unidos e Contras, ele facilitava o carregamento de armas, era um ponto de apoio de dinheiro para o Contras, via Costa Rica e é claro nesses aviões enfim, rolava ali também o narcotráfico. Em 1987 o chefe do departamento de narcóticos o John Law vai dizer vai parabenizar o compromisso pessoal de Noriega com a ajuda a um caso de lavagem de dinheiro então assim ele era muito bem muito bem visto em altos setores de inteligência nos Estados Unidos. Aqui eu coloquei uma citação do Peter Day Scott onde diz que a CIA se tornou o maior defensor de Noriega contra as acusações de tráfico de drogas ele diz porque esse é o tipo de coisa que clientes da CIA costumam fazer. Repetidamente quando instalamos um homem forte no terceiro mundo porque queremos que sejam fortes queremos vê-los envolvidos com suas forças econômicas locais mais fortes que muitas vezes é um narcotráfico. Bom, de aliado ele vai passar a inimigo como isso? Porque ele começa a ter um verniz ali um pouco mais nacionalista um pouco mais independente daí já não é mais aquela subseguência já não serve. Vejam ele comanda aquelas forças de defesa do Panamá inicialmente treinadas financiadas equipadas pelos Estados Unidos mas ele começa a ter algumas experiências ali que o Estados Unidos não vai gostar. Ele participa do grupo contadora da reunião do grupo contadora que vai demandar o fim da intervenção dos Estados Unidos na América Central começa a aparecer na mídia estadunidense relação com o Noriega com o tráfico de drogas com a lavagem de dinheiro o Oliver North aquele que a gente acabou de ver do escândalo ir a compras ele chega a viajar para o Noriega para Londres para tentar trabalhar para limpar a imagem do Noriega em troca de favores do tipo devolve para a gente partes da zona do canal do Panamá e o Noriega não começa a se recusar não está mais não quer mais participar de um projeto de extrema subsediência dos Estados Unidos bom acontece o escândalo ir a contra que a gente acabou de ver e todos aqueles que apoiavam o Noriega que davam suporte a ele eles são presos ou investigados ou mortos como é o caso de um deles então assim ele acaba ficando sem apoio também mesmo ali na CIA ele deixa de atuar com os Estados Unidos na luta contra os sandinistas na Nicaragua ele se recusa a romper relações com Cuba ele se recusa a impedir acesso de Cuba pelo canal enfim e chega num ponto ele já não é mais amigo que o tribunal na Flórida inicia um processo por indiciamento dele que é algo muito estranho um tribunal de outro país indicia um presidente de outro país enfim tem uma tentativa de acordo secreto para não indiciar o Noriega e a ideia é a gente não te indicia se você nos devolver essa parte da zona do canal ou pelo menos renegociar o tratado Torrijos Carter ele não aceita inclusive ele vai demandar a saída do Comando Sul daqui vão embora o Senado então vai passar uma resolução pedindo a remoção do Noriega ele realmente não é nosso amigo mais inicia sanções tá congela ativos em bancos nos Estados Unidos não paga mais pelo uso do canal que pagava proíbe troca comercial com o Panamá tá de aliados dos Estados Unidos fazem listas de panamães que são impedidos de entrar nos Estados Unidos de comercializar com empresas estadunidenses enfim resultado 500 milhões de perdas para o Panamá redução de 27% do PIB e o Tribunal da Flórida vai iniciar Noriega por tráfico de drogas lavagem de dinheiro extorsão é primeira vez é uma coisa muito estranha o Tribunal da Flórida iniciar o presidente do Panamá é a primeira vez que um chefe de estado de outro país é iniciado nos Estados Unidos e as acusações curiosamente eu coloco aqui para vocês eram de atividades que ele realizava enquanto era aliado da CIA e recebia salário da CIA bom o Reagan pede a saída do Noriega e o retorno da democracia no Panamá a gente tem nesse momento queda do muro de Berlim portanto fim da ameaça do comunismo da União Soviética mas a ameaça comunista passa paulatinamente a ser substituída pela ameaça do narcotráfico daí a gente tem toda a ideia da guerra às drogas vai substituir a guerra ao comunismo a cobertura da mídia nos Estados Unidos vai legitimar ações dos Estados Unidos no combate às drogas portanto combate ao Noriega e toda essa ideia agora de intervir por uma questão de segurança com vistas a impedir que o narcotráfico lavagem de dinheiro enfim avança bom assim o que se precisava se precisava de um governo que aceitasse renegociar aquele tratado que aceitasse devolver parte da zona do canal para os Estados Unidos ou que aceitasse continuasse exercendo controle sobre algumas áreas depois do ano 2000 a gente vai ter eleições em Maraná em 1989 de a CIA não fornecer apoio para candidatos oposicionistas o Guilherme da área em específico Noriega viu que ia perder a eleição vai impedir a conclusão da eleição vai reprimir e o Bush então vai enviar algumas tropas lá para assegurar a vida dos estadunidenses no Panamá bom esse golpe ele é frustrado contra o Noriega de modo que precisam de um certo tempo agora com os portos dos Estados Unidos os grupos militares panamem organizam golpes contra Noriega se encontra várias vezes com o Manso enfim temos início as provocações então como fazer para tirar o Noriega e para ter um governo subserviente para ter um andar subserviente aos Estados Unidos ok o governo Noriega começou a formalizar as provocações que eles chamavam de provocações documentar só em 89 foram mais de 100 casos de provocações documentados pelo governo panamem enquanto isso chegava cada vez mais militares vejam que de acordo com o tratado que tinha sido assinado os Estados Unidos não podiam mais enviar mais forças militares para o Panamá além do que já tinha no entanto desrespeitava e enviava além disso os Estados Unidos faziam bloqueios em estradas do Panamá vou bloquear faziam buscas em panamem os civis confrontavam forças de defesa usavam espaço aéreo panamem sem autorização com aviões militares cercavam prédios públicos carregavam armamentos faziam comboios assim né de armamentos com veículos blindados fuzileiros faziam desciam de helicóptero rapel assim táticas de combate no meio da cidade no meio do país inclusive alguns exercícios de sequestro muito próximo da casa de Noriega no fim de 89 o general é nomeado o novo comandante chefe do Comando Sul e na época ele foi informado de que olha vai acontecer alguma coisa aqui o Buxim vai fazer uma intervenção aqui a gente está me cansando mas que vai haver vai 13 de outubro vai ter essa tentativa de golpe que contou com o apoio logístico do Comando Sul mas para a caça e aqui eu trouxe para vocês uma situação da Sabina Virgonde ela diz que as provocações das tropas ao povo panamengo eram muito frequentes tendo resultados diferentes na minha opinião intenções distintas uma delas sendo a criação de um incidente eles queriam criar um incidente pelo assédio das tropas estadunidenses contra o povo panamengo até acontecer esse incidente podendo usar a proteção da vida estadunidense como pretexto de invadir o país e foi o que aconteceu as provocações visavam isso vamos criar um incidente e foi o que aconteceu bom um pouco antes alguns dias antes 15 de dezembro de 89 na Assembleia Nacional o Noriega está dizendo olha só olha tudo o que eles estão fazendo olha a quantidade de provocações e ele vai dizer que os Estados Unidos vem fazendo ameaças psicológicas militares constantes e criaram um estado de guerra no Panamá essa foi a frase dele criaram um estado de guerra no Panamá o Bush vai dizer declararam guerra aos Estados Unidos ele declarou guerra aos Estados Unidos no dia 16 de dezembro de 89 então aquele pretexto aquele incidente é criado por que? na noite 16 de dezembro um grupo de militares dos Estados Unidos chega numa barreira numa barricada em frente das forças armadas panamenas e tem tiroteio e alguns morrem vejam de acordo com o departamento de defesa dos Estados Unidos eram quatro americanos que estavam desamados em roupas civis e que se perderam e que portanto se dirigiram até lá sem querer nesse bloqueio da guarda nacional e que quando eles estavam indo embora um foi morto o outro foi ferido bom o próprio Los Angeles Times não comprou disse não só um pouquinho o incidente não foi ato de agressão sem provocação pela guarda nacional eles vão dizer olha só os militares estadunidenses estão repetidamente provocando do tipo duvido muito que chegou ali por acaso daí eles vão dizer olha no incidente em questão os americanos nesse caso não estavam perdidos e estavam armados eles foram para uma barreira muito sensível e quando eles foram mandados sair pelas forças de segurança panamena os americanos deram o dedo para as forças segurança americana gritaram obscenidades e foram embora e os panamenas abriram fogo enfim o telefone o telefonema de um fuzileiro na embaixada dos Estados Unidos no Panamá também vai dizer esse telefonema ele diz olha só os meus colegas eles estavam ali onde não deviam estar inclusive ele diz eles estragaram tudo se os Estados Unidos fizessem uma barricada em qualquer lugar nos Estados Unidos chegasse um grupo de panamenos fizesse o que eles fizeram os Estados Unidos também iriam de novo bom um dos americanos esse esse que morre ele liga dois dias antes para a mãe dele dizendo que ia participar de uma missão perigosa e tal se despediu da mãe e tal então assim a partir de tudo isso aparentemente temos um incidente e um pretexto para a invasão dos Estados Unidos o Bush vai na televisão e diz que olha só Panamá declarou guerra o Noriega declarou guerra os Estados Unidos naquele discurso dele e olha o que fizeram mataram um estadunidense militar que estava lá perdido com roupa civil essa invasão não é sequer autorizada pelo congresso deveria não é ele simplesmente vamos invadir é isso aí precisamos cuidar dos nossos americanos no Panamá e a prova a operação causa justa Just Cause mais uma daquelas operações assim nome de filme de longo operação Just Cause 20 de dezembro de 1989 as tropas militares assim véspera de Natal as tropas militares dos Estados Unidos invadem o Panamá e assim por isso que eu acho muito muito irônico que a gente não trate sobre isso não tem literatura sobre isso não tem bibliografia sobre isso porque assim foi ontem historicamente foi ontem em 1989 foi após a Guerra Fria já foi assim fim Guerra Fria entendeu acabou a ameaça comunista com a justificativa agora entendeu e além disso não foi uma invasão pequena uma coisinha pouca foi a maior mobilização de tropas dos Estados Unidos desde Vietnã foi a maior mobilização de tropas desde Vietnã cerca de 25 mil tropas tá é para uma população de 2,5 milhões de Paranês primeira intervenção pós-queda do mundo de Berlim portanto já no fim da Guerra Fria né o ataque se inicia à noite dura 3 dias tá simultaneamente eles atacam 27 áreas algumas muito covadas tá e não à toa regiões pobres casas de casas de madeira que incendiavam com muita facilidade né bombardeios inéditos com aviões avaliados em 50 milhões esse é um deles tá é primeira vez que estavam usando aquilo a ponto de alguns especialistas dizerem olha aquilo ali serviu meio de laboratório tipo o que a gente pode usar como que a gente pode né meio que um teste assim vários pobres tipo o El Tiorígio são os mais densamente bombardeados tá eu falei pra vocês as casas de madeira ataques aéreos artilharia pesada que destruíram prédios militares em todo o país então assim houve né um uso excessivo desnecessário e completamente excessivo assim acima do que seria esperado de força injustificável de força o Colin Powell ele vai dizer sobre a invasão temos que colocar uma telha do lado de fora da nossa porta dizendo que a superpotência mora aqui não venham vocês querendo recuperar esse espaço que até então era nosso Noriega vai se exilar na embaixada do Vaticano e daí é uma situação muito delicada porque o comando do sul tem uma rádio vai colocar os falantes na frente na embaixada do Vaticano colocando rock assim a milhão e colocando welcome to the jungle inclusive guns and roses a milhão ali meu deus eles chegam até a fazer a explicação oficial de porque eles colocaram essas músicas moriega coitado assim eu acho que o Vaticano meio chega e ele se rende entre aspas não tem mais como ficar lá ele é preso em 3 de janeiro enviado para os Estados Unidos então alguns especialistas vão dizer inclusive ele é sequestrado do seu país enviado para os Estados Unidos em 1990 ele é considerado culpado por essa corte na Flórida 40 anos de prisão ele cumpre pena lá é feita uma escolha do comandante das forças de defesa do Panamá é feita a revista prisão de apoiadores de Noriega ou que achavam que eram apoiadores de Noriega eles fazem os militares estadunidenses fazem toque de recolher de modo que sair de casa ou sair fora do horário estabelecido era necessário um cartão de identificação fabricado carimbado pelo comando sul que a gente autorizava sair inclusive sair fora do país professores enfim que precisava sair fora do país precisava desse cartão autorizado pelo comando sul é 20 mil panameños perderam casas campos de refugiados administrados pelas forças de segurança estadunidense as estimativas como eu falei para vocês no início chegam a 4 mil mortos esse é um dado da comissão independente de investigação sobre a invasão dos Estados Unidos do Panamá 250 civis nos Estados Unidos morreram não se sabe até hoje a quantidade de mortos no Panamá exatamente por quê? primeiro por causa das covas coletivas então se colocou ali os corpos nessas covas corpos foram lançados ao mar queimados as forças estadunidenses tomaram controle imediatamente dos hospitais e dos necrotérios e cemitérios então assim os dados se perderam é aqui eu coloquei algumas fotos de um desses bairros mais pobres como que era antes como que ficou depois e aqui eu coloquei algumas citações mas eu não vou ler em função do horário mas só pra vocês verem assim como que era como que foi né extremamente violento assim e como que morriam e eram atirados em covas coletivas bom tivemos prisão né de ativistas sociais sindicalistas professores universitários estudantes enfim sete mil pessoas presas fechamento de algumas rádios rádio nacional do panamá fechamento de estação de tv fechamento de jornal la república o próprio diretor é preso e tentativa de apagamento do próprio Torrijos né o museu dele foi saqueado o aeroporto mudou de nome era acabar com aquele bom exemplo né prenderam o Romulo Escobar que foi negociador-chefe nos tratados com o Carter ele conseguiu né iniciamento de quase 600 políticos tá e ao menos 12 mil servidores públicos perderam o emprego bom a mídia só conseguiu acessar mesmo a mídia nos Estados Unidos depois do fim da invasão então eles acessaram mas acessaram locais que eram permitidos pelas forças de defesa dos Estados Unidos entrevistaram pessoas que os Estados Unidos permitiu que entrevistassem né geralmente pessoas que falavam inglês portanto no âmbito urbano mais elitizado de modo que a mídia nos Estados Unidos retratavam a partir assim de um evento tático ah utilizou esse avião utilizou não sei o que e não efetivamente das mortes do que estava acontecendo com a população panamenha a imagem que passava era de que a invasão era muito bem-vinda pelos panamenhos né que não queriam mais o noriega e que os militares estadunidenses estavam lá para salvar o povo panamenho dessa ditadura do noriega bom notas de repúdio né como sempre a OEA a ONU criticam a invasão algumas resoluções né com o veto dos Estados Unidos inclusive na OEA o representante de Estados Unidos vai dizer que estavam indignados que a OEA perdeu uma oportunidade histórica de ir além de sua tradicional preocupação estreita com a não intervenção e bom é um caso de sucesso por quê? porque os Estados Unidos vai colocar daí quem queria colocar né aquele governo subserviente o Bush vai dizer que um ano atrás o povo do Panamá vivia com medo de um ditador e que hoje a democracia foi restaurada e o Panamá está livre levamos a democracia e a liberdade Noriega é sequestrado levado para os Estados Unidos né o Endara é declarado novo presidente numa base militar estadunidense durante a invasão tá enfim fim das sanções econômicas o presidente Endara propõe emenda constitucional que abola o direito do Panamá de manter exército não precisa mais agora os Estados Unidos vai ter que cuidar disso em 1981 os Estados Unidos aprova a lei para renegociar o tratado né do canal tá para que os Estados Unidos se mantenham no canal ali a presença se mantenha por quê? porque o Panamá não tem mais exército não pode cuidar do Panamá então a gente precisa estar aqui tá concessão de recurso para o Panamá enfim aqui é como a organização do governo panamenho by USA tá feijão com arroz do CIA né como que fizeram assim isso aqui é do Felipe Adi que era um ex-oficial na CIA como que foi criado né toda a estrutura por trás da intervenção enfim um ano depois da invasão então para finalizar desemprego em 25% economia diminuiu 30% tráfico produção de cocaína aumentou privatização do setor público relativização do código trabalhista devolução de bases militares que haviam sido retornadas ao Panamá tá foram recuperadas pelo Comando Sul criação de campos de refugiados campos de detenção aqueles campos de prisão que algumas pessoas vão chamar de campos de concentração aqui as bases do canal dentro da zona do canal do Panamá e por que a gente não ouve falar nada porque foi feito para isso mesmo tá houve uma obstrução de informações pelo Comando Sul pelo governo Andara inclusive assim os próprios médicos que atendiam durante a invasão a imensa maioria foi demitida porque eram apoiadores do Noriega supostamente militares ocuparam esses hospitais a ponto de pessoas que ficavam feridas sequer iam buscar ajuda porque tinham medo daí de ser considerados subversivos ou apoiadores do Noriega pessoas que perderam familiares também não iam atrás de saber onde estava porque daí iam achar que a família toda morreu bom morreu por algum motivo e ficavam com medo uma ideia de conspiração silêncio de apagamento de evidências não à toa as cobras coletivas após a invasão os militares vão permanecer no Panamá então assim você não tem a quem recorrer entendeu eles vão estar lá aqui eu coloquei um testemunho da Berta Vargas ela era responsável por órfãos e daí aqui ela dá um testemunho que é muito triste ela diz que chegou uma criança no escritório dela não chorava tinha perdido o pai e ela achou que não chorava porque era menino porque homens não podem chorar até que o menino disse não eu não choro porque eu tenho medo que se eu chorar os meus colegas vão achar que meu pai era criminoso era aliado do Noriega então eles não podem saber que meu pai morreu eu não posso chorar então o que que isso impacta em termos de população de sociedade quanto tempo que durou a última de guerra a intervenção foi 3 dias 3 dias só não teve resistência nenhuma como é que teve resistir maior mobilização de tropas desde o Vietnã 25 mil tropas num cocôzinho num lugar tem como aviões bombas 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 na verdade ali foi um laboratório que foi usado em todos os segmentos todos os momentos até do próprio bombardeio eu sei o private Ryan o nome de quatro que morreram a justificativa de milhares provavelmente de pessoas e o próprio Noriega a mídia nacional da época mas de repente eu falei não sei se são mais novas mas assim nós estávamos no regime militar não estava entrando a redeocratização eu já um figueireiro nessa época eu fui milico então contra a minha vontade a mídia noticiava que os americanos fizeram um plano de libertação maravilhoso que entrou aqueles itens que você colocou ali a destruição a propaganda e isso se prolongou por muito tempo a própria colocação dos rambos dos contras que lutavam contra os comunistas então assim era uma região que serviu de laboratório total esse é o resumo e de apagamento né sim nossa porque deu vontade não tem assim não tem biografia efetivamente o que a gente tem assim de material está dentro dessa comissão de investigação porque eles disponibilizaram tem as fotos tem tudo assim mas assim até assim muito tempo depois né você tinha medo de represá-lhe então eles sequer iam atrás dos seus desaparecidos desaparecidos dos seus mortos porque é isso porque houve a invasão mas as unidades permaneceram lá e com o governo subserviente entendeu então assim você não tem a quem recorrer recentemente né depois por pressão enfim o governo do Panamá fez uma resumação de uma dessas covas encontrou mais de 100 124 corpos nessa única cova tem várias covas então assim a história ainda está para ser escrita né e aqui eu coloquei uma parte do relatório final da comissão para porque é isso assim a gente sempre foca no evento tático o que eles usaram e tal mas o que que era estar lá no momento dessa invasão daí aqui ela diz ele diz o relatório tente imaginar estando lá no meio da noite na parte pobre da cidade talvez no amanhecer e de repente a energia acaba então você escuta artilharia então você escuta helicópteros então você escuta foguetes então você escuta pesados tiros automáticos de grosso calibre o que você faz você vai para baixo da cama você se esconde onde você pode como você vai embora como você para onde você vai o que é que está acontecendo onde é que está seguro quantos morreram será que ninguém se importa com quantas pessoas foram mortas no Panamá e tá eu não vou ler esse discurso mas também é um discurso muito potente da presidente de uma associação de direitos humanos do Panamá onde ela começa o discurso dela dizendo em nome enfim de tantas pessoas que foram mortas e ela diz por fim a invasão dos Estados Unidos é um ato de genocídio e é um crime contra a humanidade aqui colam como está hoje tá ainda né 20 anos depois assim e isso aqui é de um livro do Chomsky que é de entrevista assim e daí se diz a destruição tá lá tá visível ainda né e daí ele diz a destruição pacta você com prostitutas de 10 anos nas calçadas dos militares americanos atracados no porto dos cruzeiros navios que na realidade não deveriam estar lá porque foram obrigados a sair faz muito tempo sobre os tratados entre o Panamá e os Estados Unidos como deveriam também ter deixado as Filipinas mas estão lá ainda sobre disfarce da guerra ao terror Filipinas Panamá mesma coisa e por fim nunca foi sobre a ameaça comunista né porque aqui já não cabe mais a ideia da ameaça comunista e é isso agora o narcoterrorismo pode substituir o comunismo é isso gente encerramos